Olá, meu nome é Lília, eu sou professora substituta aqui da Papiche, sou arqueóloga e hoje a gente vai aprender um pouco a fazer um chucalho, como esse, um chucalho indígena de argila. A gente vai precisar de alguns materiais que são bem simples. A gente vai precisar de argila, dois bocadinhos assim que caibam na mão de vocês, um palitinho de picolé e um palito de dentes, só isso. O que vai precisar mesmo é de trabalho com as mãos. Então a gente vai fazer duas partes como essa, eu vou fazer uma para vocês verem agora. Então depois de fazer uma bolinha bem compacta, eu vou trabalhando com o dedo dentro, o dedão, que vai abrindo essa bolinha, de forma que ela fique com uma mesma espessura, fazendo como se fosse duas meias laranjas. O mais importante nesse momento é que a espessura fique similar. Então se o formato não está muito redondinho, não tem problema. E sempre descansem a argila, deixem ela descansando com a boca para baixo, para ela não perder a força. Eu já fiz uns aqui, mas vou fazer mais um para vocês verem. Aí a gente vai abrindo ele. Quanto mais fininha, mais o som vai ficar mais constante. Então a gente vai abrindo ela e depois com seu palitinho de dente, a gente vai cortar bem miudinho mesmo. Eu acho que vale dizer que o chucalho é um instrumento muito relevante na vida das nossas comunidades indígenas, tanto no passado quanto atualmente. É um marco político, é um marco de cuidado, de cura. Então eu acho que a gente encontra na arqueologia chucalhos na Amazônia desde o ano 1000 para cá. Então é um artefato, um instrumento que acompanha várias das nossas comunidades indígenas ainda hoje. Para terminar ele, para juntar ele, a gente pode pegar tanto palitinho, qualquer um dos palitos, pegar esse aqui. E a gente vai arranhar toda a superfície das meias laranjas dos dois lados, das duas partes, não é? Por quê? Porque assim eu aumento a superfície e posso aderir melhor essas duas metades. Eu vou colocar bem mais que essas, né? O ideal é que a gente consiga colocar mais da metade de uma das partes. E aí finalmente eu vou fechar. Depois eu vou pegar o meu palitinho e vou grudar essas duas partes. Pode ser com o dedo também, tá vendo? Depois que eu grudar todo ele, é importante a gente fazer um furinho. Por quê? Porque a gente vai queimar essa argila no fogo. Essa é uma coisa que vocês... Isso é uma coisa legal que vai acontecer na própria oficina. E aí depois disso a gente pode fazer qualquer decoração que a imaginação de vocês permitir. E aí quando ele começa a secar, como esse, aqui ó, esse aqui não vai fazer barulho nenhum agora. Porque as bolinhas estão todas úmidas ainda. Se você quiser saber mais e participar com a gente na oficina, que vai acontecer dia 18, lá no Museu de História Natural da UFMG, lá no Horto, no bairro Santo Inês, na verdade. Vai ser de manhã às 10h30, no dia 18. E depois, no dia 19, a gente vai fazer a queima, a lenha, no forno que a gente fez lá. Também no mesmo horário, às 10h30. Então eu espero vocês lá, vai ser muito divertido. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma